O senhor é conhecido, a sua bandeira sempre foi a educação no Senado Federal, aliás, o senhor foi um dos criadores do Bolsa Escola, foi reitor da UNB, como eu disse anteriormente, portanto, acompanha muito de perto o drama vivido pelas instituições de ensino superior, não só superior, mas enfim, é o caso aqui, e públicas do país. E agora vem o MEC, o ministro Weintraub, com uma sugestão, uma proposta, um programa chamado Futurice, que seria um programa de financiamento, de novas formas de financiamento das universidades públicas federais e dos institutos federais. Formas de financiamento com a iniciativa privada, que poderia, por exemplo, patrocinar pesquisas, poderia dar dinheiro em troca de ter o nome da empresa num prédio do campus da USP, por exemplo, ter o nome lá de alguma empresa. Enfim, essa parceria da iniciativa privada. Como é que o senhor recebe essa notícia? Eu devo esclarecer antes também que é uma proposta, que é uma consulta pública, vai ficar por cerca de cinco semanas, tendo discutido essa proposta, por isso é importante a gente saber o que está sendo discutido, a gente se inteirar do assunto, porque é a hora agora de dar palpite, de dar opiniões. Agora é a hora, não está fechado esse pacote. E eu gostaria de saber da sua relevante opinião sobre esse assunto. Agradeço muito a sua pergunta. Por quê? Eu não tenho nenhuma simpatia pelo governo Bolsonaro, nem por esse ministro da Educação. Mas eu não recuso uma proposta só porque vem deles. E, de fato, um problema seríssimo da nossa universidade é o financiamento. E os democratas progressistas, nos quais eu me incluo, que ficamos no poder 26 anos, não resolvemos o problema de financiamento das universidades públicas. E elas estão na penúria. E vão continuar na penúria, porque o Estado brasileiro quebrou. Mesmo com a reforma da Previdência, ainda vamos ter déficit por muitos anos, se a economia não der um boom, que nada indica que vai acontecer. Então, a proposta que vem aí, ela visa criar mecanismo de financiamento. Por isso, merece ser analisada. Não tenho ainda instrumentos claros de conhecimento hoje para saber se eles não estão querendo jogar as universidades para fora do Estado e dizer virem-se, como estão dizendo, em vez de fature-se, seria fature-se ou frature-se até. Não sei se é isso, não está claro. Ou se, guardados os recursos atuais, que não são muitos, e nem vão ser muitos, não adianta reclamar. Porque, para botar mais dinheiro, a universidade tem que ter a educação de base, da saúde, da segurança, do salário e tudo. E isso não vai acontecer. Então, é possível ter uma maneira de não sacrificar a já sacrificada universidade e abrir uma brecha para que as universidades possam receber recursos. Hoje, elas são amarradas. Vou dar um pequeno exemplo. Você conhece a nossa Universidade de Brasília. Claro. Tem uma área imensa de estacionamento. Discuti uma vez com a reitora por que não cobrar no estacionamento e esse dinheiro ir para a universidade. Alguns são contra porque dizem que isso é privatizar. Eu acho que privatizar é pegar um terreno público e botar um carro ali em cima com uma espécie de grilagem durante o dia inteiro que o carro fica tomando o terreno. Além disso, isso daria proteção aos carros que hoje são roubados. Se fizer isso, o dinheiro não entra para a universidade. A Universidade de Brasília tem muitos apartamentos alugados. Esse dinheiro só entra se tiver no orçamento previsto anteriormente. Se ele conseguir agora, não consegue. Não consegue doação. Vou dar um exemplo. Um departamento da UNB conseguiu que uma empresa colocasse ar-condicionado nas salas. O diretor está com um problema até hoje. Não podia ter aceito. A lei não permite aceitar a doação. Tem que resolver isso. Tem que ser superado. Nós devíamos ter feito isso nos governos nossos, de democratas progressistas. fazer com que as universidades possam e até devam se mobilizar para conseguir recursos que não sejam do Estado. Deixar de gastar com algumas coisas para, de repente, nem deixar de gastar, mas usar esse dinheiro que deixa de ser colocado, por exemplo, para uma pesquisa, mas usar esse mesmo recurso para outra deficiência, que pilotize de um recurso imediato. Por que não? Até vender o produto da pesquisa. Sabe que se descobrir a cura do câncer na universidade, uma vacina, a universidade não pode receber a patente. Olha que curva. É um absurdo. Então, tem que haver mecanismo de financiamento da universidade. A proposta... A patente é um dos pontos colocados agora por eles também. E também colocaram, senador, que é interessante, que a adesão ao programa será voluntária. Isso eu achei curioso. Esse negócio de voluntário está me parecendo muito bonzinho. Como assim vai ser voluntário? Mas também cobraram desempenho, cobraram que a necessidade do ministro cobrou, mais uma vez, de comprovar a utilização e a necessidade dos recursos utilizados. E afirmou também o ministro, vamos deixar claro, que não é privatização, que não haverá, em hipótese alguma, cobrança de mensalidade, que é um grande temor. Diz ele, afirma o ministro da Educação, que não vai cobrar mensalidade de Universidade Pública Federal. Isso é outra coisa que precisa discutir. Nós precisamos saber que não existe nada grátis. Tudo que é grátis foi pago por alguém. Quando a gente debatia, você está tomando água, e eu me lembro que, quando a gente estava no Senado debatendo, eu pegava o copo com água e dizia, olha, eu não vou pagar nada por essa água, mas alguém está pagando por aquelas... Na minha mesa, alguém está pagando a água. Cada aluno que estuda de graça na universidade, alguém está pagando. Nós precisamos mudar o discurso. Em vez de apenas ficar na velha discussão da gratuidade, fazer a discussão séria de quem é que paga pela universidade. E aí eu tenho uma posição clara. A universidade, sendo a alavanca do progresso do país, é a sociedade inteira que tem que pagar. Mas se a universidade for apenas uma escada social para a ascensão dos seus alunos, não tem por que a sociedade pagar. E aí tem muitas margens de maneiras de descobrir como o aluno que vai servir ao país estuda de graça e como o aluno que não vai servir participa do financiamento. Temos que ter abertura para isso. Acabou o tempo das vacas gordas, em que a gente chegava ali e tirava tudo. E isso a gente fazia antes da PEC do teto. Porque antes nós nos viciamos a reivindicar mais. Agora nós vamos ter que lutar por mais. A diferença entre reivindicar e lutar é que reivindicar você diz que quer mais. Lutar você tem que dizer de onde tira. É a diferença com a realidade brasileira hoje. Então, em relação à sua pergunta, não tenho nenhuma simpatia pelo governo, ainda menos pelo ministro, mas não acho que a gente deseja simplesmente dizer se vem de lá não presta e não quero saber. Não tem que ter argumentos para ficar contra. E, de repente, tem coisas positivas. Às vezes, vem coisas positivas de onde a gente menos espera. Quem sabe se não vai acontecer uma ou outra coisa positiva. Quem sabe também se não está querendo enganar. Vamos analisar e não recusar. Eu tenho até brincado dizendo que eu sou contra essa certeza que vem do CPF de quem fala. Hoje em dia, dependendo do endereço de quem diz, a gente já tem certeza se é a favor ou contra. Eu vou analisar a proposta do ministro. Então, eu vou analisar a proposta do ministro. Obrigado.